Colombo Moda Masculina, você já vai encontrar na coleção de inverno, você vai ter sobretudo parcas, lã, tudo com preço especial e você sabe, nos principais shoppings, pertinho da sua casa, você tem uma loja Colombo. Aí você passa, aproveita as ofertas e olha só, em ternos, se você procura, aqui você vai encontrar tecidos diferenciados, um super caimento. Microfibra japonesa, é um super terno que a Colombo tem, preço antigo R$ 149,90, eles vão arrasar no preço. R$ 99,90, um terno de microfibra e ainda você vai ter o tradicional com prega ou se você quiser a calça sem prega, que agora está super na moda, muita gente usando e falta você passar na Colombo. Camisa, dá só uma olhada em camisa, camisa social 100% algodão, fila a fio, aqui você tem tricoline R$ 19,90, uma camisa como essa. Você que usa terno todo dia, precisa de uma bela camisa, correto? Passa na Colombo e aproveita também essa promoção em calça de sarja, calça de sarja, microfibra e no sapato, tudo, mesmo preço, tá? Você leva uma calça por R$ 39,90 ou um sapato em couro por R$ 39,90. Esta é a Colombo Moda Masculina, vários endereços te esperando nessa super promoção. Coleção de inverno em todas as lojas e preços de arrasar. Avenida Paulista 664 com estacionamento no centro, Osasco, ABC, Guarulhos, Santos, nos principais shoppings. Anota aí o telefone do Shopping Penha 296-0088. Não perca, é Colombo.